Fala galera, eu sou o Fábio Montino e esse é o canal Lua Serena Variedades Trazendo para vocês mais uma pérola do cinema mundial E pra vocês este filme sensacional chamado Laranja Mecânica de Stanley Kubrick É só gente, girazinha na contracapa, fotinhos legais Sinapse do filme rápido gente Violento, bombástico, arrebatador, sonoro, dançante e assustador O alucinado Alex tem sua própria forma de se divertir Sempre às custas da tragédia dos outros A transformação de Alex em um punk sem moral que é um cidadão exemplar Doutrinado e sua volta ao estado rebelde compõe a chocante visão do futuro de Stanley Kubrick Elaborou a partir do livro de Anthony Burgers As imagens inesquecíveis, a música arrebatadora e a linguagem fascinante utilizada por Alex e sua gangue Foram moldados por Kubrick neste conto sobre os caminhos da moralidade Extremamente controvérsio na época de seu lançamento Laranja Mecânica ganhou os prêmios de melhor filme, melhor direção Da Associação dos Críticos de Cinema de Nova York E recebeu quatro indicações do Oscar Vários extras, gente, maravilhosos Idioma do filme, inglês e francês Legendas do filme, inglês, francês e português Duração 137 minutos Gente, era boa, esse filme é maravilhoso Uma obra-prima desse grande diretor de Stanley Kubrick Bem, gente, espero que vocês tenham gostado desta outra dica E por favor, se inscreve no canal, deixa o seu like Valeu, gente, obrigado, até a próxima dica Um abraço, um beijo e um aperto de mão Valeu, gente